e fala aí galera do meu canal aí bom hoje eu tô aqui para mostrar para vocês aí lgk22 vamos ver o que tem dentro dele um box aí bem rápido para você vamos aí na caixinha tem 3 megapixels tá uma câmera macro de 2.0 2 megapixels né deixa eu focar aqui tem processador qualcom no snapdragon o aparelho vem adaptador de viagem que o carregador mas o alpino vamos abrir aqui pra gente ver esse aqui eu comprei na cor azul olha só a tela dele bem bacana tá bem grande ele vem um aparelho já vem com essa película aqui só uma película aqui de demonstração ele tem uma tela de 6,2 polegadas pela proporção 19.9 a câmera dele de 13 e a câmera macro de 2.0 ele possui resistência militar é um aparelho muito bonito né como você pode estar vendo aí para ele bem gigante tem nome ok muito muito grande muito bonito olha só é uma pausa zinha pra você olha só bom bem interessante é isso vem no celular tá vamos lá cobrir aqui agora a gente vai descobrir junto aqui o que tem também não abrir confesso para você vamos lá aqui vem o manual de usuário tá manual do usuário kickstart e olha 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 já vem com a capinha hein olha só o tamanho da capa para você ter noção né muito bacana já vem com a capinha vamos lá vem o cabo de dados ok fica aqui no cantinho aqui vem aqui a cabeça do carregador bom é um carregador aqui vamos ver quantos watts ele tem é um carregador de saída de 5 volts é um carregador padrão comum né então não é muito rápido mais é isso aí aqui deve vir pode ser a chavinha aqui vem a chavinha dele também né a gente tá abrindo ele pela lateral colocar o chip então vamos ver o que é isso aqui vamos ver aqui o fone de ouvido aí tá vendo galera vamos ver o fone de ouvido como é que é vamos lá vamos lá fone de ouvidozinho aí desse aqui ó aí não é muito legal não mas é fazer o que mas é isso aí galera esse foi aí um box aí do smartphone LG K22 ok smartphone muito bonito a caixinha dele aqui e novamente o smartphone aqui para você tá bom botar aí no canal se você gostou aí curte aí deixe seu joinha aí e até a próxima galera até a próxima esse foi um vídeo bem rápido bem básico para você aí fiquem todos com deus e até a próxima